E aí, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou gravar um vlog do meu dia pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês me valorizem. E agora, gente, depois de tantas idas e vindas, intas e vindas, eu voltei pra ficar. Tá? Já organizei minha vida fora daqui. E aí, é isto. Prometo não mais sumir tanto daqui quanto no Teco Teco. Inclusive, não me segue, vai me seguir lá. Tá aparecendo aí na tela. É isso. Chega de papo furado e bora pra mim. Tá por aqui, né? Pelo coração da cozinha. Ai, meu Deus. Pelo caos da cozinha no momento. É assim. São 10 horas da manhã, eu vou fazer um almoço. E aí, eu vou lavar esta pia de louça aqui, que está cheia. Beleza. E aí, depois eu vou fazer o almoço. E enquanto eu vou fazendo o almoço, eu vou limpando a cozinha. Lembrando que eu estou gravando simultaneamente, tanto pra cá quanto pro Teco Teco. Então, é sobre, né? Bora lá. E aí, eu vou fazer o almoço. E aí, de lavar a louça, ó. Cês tão vendo? Aí, o que não dá ali, eu ponho aqui, ó. Nessa bacia, tá? Agora, eu tô limpando a pia. Aí, eu tô usando esse detergente da IP. E eu não vi que ainda tinha um restinho mortal aqui no meu dispenser, né? Que eu nem acabei nem colocando. Aí, eu já deixei aqui pra lavar a pia. Já lavei essas coisas aqui, que fica um cheirinho, né? Porque fica um lugar úmido. Aí, agora eu vou lavar a minha pia e finalizar aqui pra gente começar a fazer o papá. E, gente, isso aqui foi o nosso almoço de ontem, macarrão, que ainda sobrou, e frango. Essa panela lá da casa é minha mãe. Aí, como tem pouco macarrão, né, pra gente, eu vou fazer um pouco de arroz. Beleza? Aí, eu vou gravar pra vocês fazendo o arroz. Hoje, gente, tô fazendo o meu arroz. Pegar um alho aqui pra botar lá dentro. Dois dentes de alho. Ó, cá. Vamos botar ele assim no arroz. Minha e a tampa da panela. Toda murchada. Aqui, eu já fritei o arroz com óleo. Aí, depois eu botei água. Agora, eu vou botar o alho e tampar. Quando eu tô fazendo o arroz, eu vou tirar essas roupas daqui, que já estão secas. Vocês estão escutando? Isso aqui é o barulho da maquininha, ó. Hum, 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 hum. E aí, eu vou ter que ter lugar pra estender, né? Eu tô batendo toalhas aqui. Aí, enquanto elas batem, eu tirei as roupas. Até ajeitei aquele cesto que tá todo escalabrechado. Vocês estão não varando. Agora, eu vou passar uma vassoura aqui, porque, ó, como é aberto ali, né, sempre cai sujeira no chão. Aí, eu espero secar pra poder varrer. Porque quando molha, com a água, fica tudo, sabe? Tudo na lumeira só. Aí, eu vou varrer aqui a área de serviço. Vou terminar de fazer o almoço. E, depois que eu fizer o almoço, dou uma organizada na nossa cozinha. O arroz já ficou pronto. Acho que quem tem o macarrão, eu tô esquentando o frango, né? O bom de ter comida preparada, assim, do outro dia, é que a gente... Fica mais fácil. Aí, eu tô esquentando aqui. Eu vou botar só um pouquinho de água pra não ficar muito seco. E aí, gente, isso aqui vai ser o almoço. Eu vou comer frango com macarrão, e a Nay e o Gabriel frango com arroz. Ó, gente, eu e a Nay vamos almoçar. Esse aqui é o dela, esse aqui é o meu, tá? E aí, é isto. Vamos papar, né, filha? Vamos almoçar. Deixa eu contar pra vocês. Apareceu um largato lá na cozinha. Pera, mãe. Ela tá com muito medo. Apareceu um largato lá na cozinha. O Gabriel não tá em casa. Minha filha te senta. E aí, tô pedindo pra ela sentar, porque ela ficou batendo no meu braço. E eu... Eu também tô ficando com medo, né? Não sei se o bicho vai me morder. E eu tô assistindo Galinha Pintadinha na televisão. Aí eu vou almoçar, vou esperar o Gabriel chegar, que eu acho que não vai demorar muito. E aí, quando ele chegar, eu vou pedir pra ele tirar o largato. Porque eu tenho zero coragem, gente. Sério, eu sou muito medrosa. Eu tenho muito nojo e medo de rato. Mas, assim, largato, esses bichos, assim, ui, não pega o nome. Mas eu tenho medo de barato, porque aparece barato, ele morre de medo de barato. É isso, a gente vai almoçar. E depois que o largato sair, de lá da cozinha, eu vou arrumar a cozinha. Já almoçamos. Gente, a gente já almoçou. Eu e a Nai. Aí eu já lavei as coisas daqui. As loucinhas do almoço, né? Aí o almoço tá pra cá, ó. Eu acabei também de estender toalha. As toalhas que eu bati, eu acho que eu falei a vocês que eu tava batendo toalha. Agora eu vou pegar essas roupas aqui. Inclusive, elas já estão limpas. Só que a máquina não enxergou direito elas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Elas são só a marca de sabão. Oi, filho. Papadinho, cadê eu passar a minha luz? Aí eu vou enxaguar aqui, ó. Tá? Passando a máquina pra enxaguar. Porque olha... Olha isso aqui. Tudo sujo de sabão. Tá indo a casa, né? E aí eu ia tomar banho e botar aquela roupa enxaguar só que faltou água. A vida do pobre. Aí agora eu vou dar uma organizada aqui no quarto, ó. Porque tinha um largato. Inclusive, o Gabriel já matou. E aí a Nai tava com medo do largato. E eu também, porque eu não tava fazendo nada. Aí ela tava aqui na cama bagunçando tudo. Agora eu vou organizar. Gente, eu acabei de arrumar o quarto. Acabei de varrer a casa. Por acaso, eu mostrei pra vocês a mistura da luz. Mas tá tudo arrumado. Só a baguncinha da Nai, que é normal. E aí, eu estou aqui, ó. Tá fina. E aí o Gabriel foi aproveitar pra dar banho na Nai. Eu já limpei a casa. Eu vou esperar engrossar mais um pouco, porque eu estou uma porquete de suja. muito nojenta. Aí eu vou tomar um banho. E aí eu vou agora assistir o filme. Vou assistir o filme aqui na Netflix. É em mim. Eu, quando eu fizer alguma coisa, né, queridas, eu começo a gravar, porque é o vlog. Eu vou ficar gravando, tipo, eu assistindo o filme. Tá bom? É isso. Gente, eu vou fazer um lanche pra Nai, que ela já tá com fome. Porque, na verdade, ela não mistura direito, não. Aí eu vou fazer algo pra ela comer. Tá bom? Estou fritando um ovo aqui pra Nai. Ovo frito na manteiga mesmo, normal, que ela gosta. Aqui, gente, que ótimo. Se não é casca, é tudo ovo mesmo. Aí eu vou todo mexendo ali aqui pra misturar o sal. E aí eu vou montar o pratinho dela. Eu peguei, passei uma manteiguinha no pãozinho de forma. e agora eu tô botando o ovinho aqui em cima, ó. Sabe? Hum, pra ficar bem gostosinho. Ai, meu Deus, tomara que não caia com o seu maninho. Não caiu. É isso, gente. Opa, opa, opa. Foi, foi, foi. Aqui, ó, gente, eu cortei uma banana e botei aqui do lado, porque o prato que ela tem com divisório, tipo, não dá pra botar o pão, né? Aí, ó, eu só vou tirar o ovo de perto, porque se ela ver o ovo perto, vai dar crise nela de chatice. Aí eu vou pegar um todinho e levar lá pra lanchar. Aqui, ó, o lanchinho, botei um garfinho aqui, que é desse, inclusive desse pratinho, e eu vou levar pra ela e o todinho aqui embaixo. Ué, mas depois que acabar esse, eu vou ter que passar o outro. Tá, eu já vou te dar. Toma, tu nescau, teu pão com ovo e lancha, beleza? Gente, a Nath lanchando pela segunda vez. Com o bolo. Tu gostou desse bolo, mãe? Gostei. Eu comprei esse bolinho aqui, ó, que foi ele pagar uma conta. Aí ele dava oito e pouco, não, nove e pouco. Nove e noventa sete. Aí eu comprei pra me lanchar. Primeiro pro Gabriel lanchar e a Nath tá com medo do meu bolo. É bolinho de trigo mesmo, sabe? Meu Deus! Ó, tá gostoso. Comiga e vão sair daqui. Agora, gente, neste momento... Eu vou arrumar a mochila aqui, da Coca, que é do Gabriel, com roupa da Nath. Porque ela vai passar o final de semana na casa da... Vou a mãe do Gabriel, só vai ela, tá? Não vai. Ele só vai deixar ela, no caso, lá. É isto. Aí eu vou separar as coisas e mostro pra vocês. Ó, gente, separei aqui, eu separei em pijaminha. Três vestidos de ficar em casa. Oi! E três roupinhas de sair. Oi! Três roupinhas de sair. Essa, essa e essa. Aí isso daqui é que ela vai, né? Aí tá separando as calçolas, um par de meia. E aí... Vou botar aqui na mochila. Gente, eu tô arrumando essa moça. Essa moça linda. Eu botei a roupinha aqui dela, ó. A bolsinha dela já tá ali. Ah, vai guardar lá esse creme. Guarda lá na bolsa que eu já usei em você. Agora, eu vou fazer um penteado aqui, ó. Essas ligninhas dela que tá até acabando. Tentei comprar mais. Fica um pente. Aí eu mostro pra vocês o resultado. Então, gente, Ana e Gabriel acabaram de sair. Eu nem mostrei o penteado, eu me esqueci. Aí, ela foi hoje, que é na sexta, e ela volta no domingo. Eu não fui porque eu não quis. Porque eles me convidaram pra ir. A Gabriel me convidou pra levar ela, só que eu tô chata, gente. Hoje eu tô chata ou nilda. Eu acho que eu vou buscar ela. Aí se eu for buscar, eu gravo pra vocês, né? Toda a turpa buscar pequena. E aí é isso. Ela foi mais porque ela tem um compromisso esse final de semana com a avó dela. Elas vão ser aonde, não sei das quantas. E aí é isso, gente. Aí o Gabriel foi lá, ele volta hoje. E eu vou terminar o vlog por aqui, porque assim, sem anar, eu não faço muita coisa. Eu tiro assim, mas pra descansar. E aí já são seis horas da tarde, né? Aí eu não costumo jantar, eu faço assim um legalzinho. E eu vou ficar aqui vendo o filme. Eu nem vi, disse que ia ver filme na Netflix pra vocês, eu nem vi, eu fiquei arrumando a minha mala. Só que eu não gravei. Depois que eu arrumei tudinho, eu peguei o celular pra gravar e falei, ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse mini vlog. Prometo, prometo trazer mais vlogs pra vocês. E parar de abandonar vocês aqui, porque ninguém merece, né? Mas como eu prometi no começo do vídeo, não vai ter mais isso, tá? Esquece. E se você não me segue lá no Teco Teco, vai me seguir, porque eu também sempre posto conteúdos lá, eu também posso avisar e tudo mais, tá bom? Um beijo e o cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.